Música Renan Filho, governador Hoje, dentre todos os estados brasileiros, somos o estado que mais investe na área da saúde. Pela primeira vez em quase 50 anos, a Lagoas investe pesado na construção de novos hospitais. São 242 milhões no Hospital Metropolitano, Hospital da Mulher, Hospital da Zona da Mata, Hospital Regional do Alto Sertão, Hospital Regional do Norte, Ampliação do Hospital de Emergência do Agreste. Fazer mais, dá muda mais. Quando todas as obras estiverem prontas, serão 10 mil novos empregos diretos nas áreas de saúde. Somente nos hospitais metropolitano e da mulher serão 4 mil novos postos de trabalho já este ano. Como estudante de medicina, estamos muito ansiosos, principalmente porque será nosso principal alvo de emprego, quando voltar da residência ou até mesmo assim que terminar a faculdade. O governo Renan Filho abriu quatro UPAs antes fechadas, duas na capital, no Trapiche e no Benedito Bentes, e duas no interior, em Maragogi e São Miguel dos Campos. E está construindo mais duas em Maceió, no Tabuleiro e no Jacintinho. Essa UPA é importante porque antes, quando não tinha, a gente ficava aqui, quem mora nesse bairro aqui, a gente não tinha pra onde ir. E todo mundo ficar se perguntando, se interrogando, e agora? O atendimento assim é mais prático, mais rápido. E a gente temos, é um socorro próximo de casa. Prefiro vir pra aqui porque o atendimento é emergencial, rápido. Só tenho a elogiar o trabalho que está sendo feito. A UPA facilitou a vida do pessoal daqui do bairro do Trapiche e mais outros bairros ainda. Eu agradeço a Deus e todos que estão aqui, porque atenderam a gente bem. Nesses primeiros quatro anos, arrumamos a casa, combatemos desperdícios e valorizamos cada real de investimento. Com uma administração moderna, conseguimos colocar de pé um conjunto inédito de obras na saúde. Antes, Alagoas ocupava o último lugar no ranking. Nosso estado tinha o pior investimento por pessoa do Brasil. Maceió vivia o caos. Filas quilométricas, UPAs fechadas. Vamos dar um salto de décadas no atendimento à saúde em Alagoas nos próximos quatro anos. E é preciso sempre lembrar que estamos fazendo isso no momento em que o Brasil vive sua maior crise. O governo Renan Filho ainda trouxe 60 novas ambulâncias do SAMU e investiu, com o dinheiro do Estado, na compra de 96 ambulâncias amarelinhas novinhas em 80 cidades. Alagoas conquistou o primeiro lugar no Brasil em diagnóstico e tratamento do infarto do miocárdio. E ainda abrimos o Hospital do Coraçãozinho, que é o modelo no atendimento em crianças com doença do coração, em Alagoas e no Brasil. O Radisson nasceu com uma cardiopatia congênita, C&A. Era muito difícil, tinha algumas coisas que ele queria fazer e não podia. Antes da Casa do Coraçãozinho, foram quase cinco anos a busca de tratamento pelo Radisson fora do Estado. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus e a Casa do Coraçãozinho. E sempre que eu dou preciso, eu posso contar com ele. Eu falo pra ele que essa cicatriz é a marca da vitória dele, que ele conseguiu. Me sinto feliz e realizada de ver meu filho saudável. Olha, enquanto o Brasil recua, Alagoas avança com força, mudando, modernizando, acelerando. Quando a economia do Brasil melhorar, acredite, Alagoas estará pronta para saltos muito maiores. Olha o moço de sorriso franco, trabalho firme e competente. Nosso coração é dele e o coração dele é da gente. Se o destino quis assim, Alagoas quer seguir em frente. Olha o moço aí de novo, sonhando. Olha o povo aí de novo, cantando. Renan, filho, é nosso filho, é nosso irmão. Tem os nossos sonhos no coração. O meu sonho é transformar Alagoas num estado que seja exemplo para o país e um orgulho para os alagoanos. E aí A CIDADE NO BRASIL